E hoje nós temos um desafio valendo gemas no jogo, só que eu acordei e lembrei que hoje é o dia da mentira. E aí, o que será que nós vamos ter nesse desafio? Será que alguma trollagem da Supercell você vai sacar nesse vídeo de hoje, beleza? Fala, filhotes! Tudo tranquilo com vocês? Eu sou o Vinho, tô de volta com mais um vídeo de Brawl Stars no canal e cá estamos, eu, no dia da mentira, com um evento que a Supercell já falou há mais ou menos 2 ou 3 dias, então já foi anunciado um evento valendo gemas e a gente vai, obviamente, cumprir esse evento e ver o que acontece. Mas como é dia da mentira, rapaziada, e como não tem a informação aqui, olha só, esse desafio totalmente normal, desafio de 9 vitórias, que é só hoje, dia da mentira, né? Então vocês já esperem uma trollagem aqui de alguma maneira. E nós temos aqui o quê? Vamos lá, a gente tem vagão extravagante, pra começar daquele jeito, a gente tem zona estratégica, a gente tem encurralado, hum, encurralado apareceu de novo aqui, a gente tem ponte inalcançável, a gente tem, nossa, cara, desafio legal, curtiu o desafio, curtiu o desafio porque são todos os modos de jogo. Bacana, a gente tem aqui 4 derrotas, mano, curti isso aqui, cara, olha só todos os modos de jogo. Hum, vai ser bom isso aqui, hein? Isso aqui vai ser gostoso de jogar. Só que, se chegar no final aqui, ó, vença o desafio para ganhar gemas. E aí, quantas gemas são? Deixa aqui nos comentários se você já terminou, se você já sabe quantas gemas são, porque eu vou terminar pra aprender isso aqui, tomara que não seja uma trollagem, mas o desafio em si é muito legal porque é uma partida em cada modo de jogo, cara, ficou bem interessante. E a gente vai fazer essas partidas agora, beleza? Ih, rapaziada, zicou esse primeiro de abril, hein, cara? Estava lá no meio da partida, se eu não me engano, de Caça Estrelas e deu erro na minha gravação. Eu fui olhar que perdi a gravação das partidas antes do Caça Estrelas, rapaziada. Olha só que doideira. Então, o que eu vou fazer? Eu vou deixar as partidas, obviamente, aqui, que eu peguei através do replay que é disponibilizado no Brawl Stars. O comentário vai ser o mesmo comentário, obviamente, que eu fiz na hora que eu gravei, só que a gameplay, ela foi retirada do replay e as últimas gameplays eu consegui gravar tudo certinho porque eu já tinha percebido que tinha dado erro. mas essas primeiras gameplays aqui vocês vão ver desse jeito, beleza? Só pra avisar. Tamo junto e bora pra play. O iPhone e o Wi-Fi fica meio lagado, rapaziada. Não acertei a BB. Olha, pegão, beleza. Deixa você... Vou pegar isso aqui, vai. Só pra deixar ali porque depois a gente pega no final, mas, enfim. Já levaram lá em cima, beleza. Beleza, adiantou ali. Cara, essa parada da super velocidade aqui eu não curto muito não, rapaziada. Não curto, não curto, mas tá bom. Tá bom. Ih, cuidado, cuidado, cuidado. Hum, mano, falei que ia ter cuidado com o Fang. Fangzinho doido. Ah, tá bom. Tá bom. A gente tá com quantos? Nove? Beleza. Tomar cuidado só. Opa. Mandou pra mim. Beleza, beleza. Cuidado. Nossa, ficou muito parecido as duas skins, né? Da Bee e do Mr. Peter. Deixa eu ficar um pouquinho mais de longe aqui porque eu não sei se o Fang tá com o super. Beleza. Pegamos ele ali. Boa demais. Sai daqui. Vai ficar preso. Beleza. Empurra, 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 empurra. Boa demais. Boa demais. Boa demais. E aí a primeira vitória tranquila. Um negócio meio frenético, meio doido. Eu acho que o desafio vai ser interessante, hein, rapaziada? Acho que vai ser bem legal jogar esse desafio aqui. Vamos para o próximo modo, vai? Ih, 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 ih. Vamos ver se vai dar certo, hein, mano? Vamos ver se vai dar certo isso aqui. Jogar com o Frankzão. Não sei, hein, mano? Jogar com o Frankzão e escorregando pelas beiradas aqui, tipo no esquema do navio. Isso aqui é como se fosse um navio, sacou? É, o que acontecia com o navio lá é como se fosse um evento agora aqui. O navio balançava de um lado pro outro e meio que te jogava. Isso aqui, Natal de 2020. Sai, 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 sai. Boa, boa, boa. Foi no alto tiro. Mandou em quem estava mais próximo dele. Não quebrou nenhuma parede. A gente pode manter aqui. Beleza, já... Uh, quase. Ainda bem que desativei logo duas. Será que dá para desativar mais uma aqui? Deu, deu. Beleza, beleza, beleza. Bora que bora. Vamos que vamos. Segurar um pouco aqui. Meu super já está daquele jeito. Eu vou deixar ele aqui. Será que eu que abro a parede? Boa. Boa, boa, boa. Boa, levamos. Ficar aqui de boa. Essa parada é meio estranha, né, cara? Podia ser o do navio mesmo, o mapa do navio, porque aí ficava legal, né? Mas, se não me engano, não está mais no jogo o mapazinho do navio. Podia chegar, né, nessa atualização aqui. Já que teve as skins piratas aqui. Podia ter um evento do navio, super céu. Doideira, doideira. Pega... Ai, cara, eu não matei. Boa. Nossa, jurava que eu tinha matado, cara. Jurava, 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 jurava. Vamos lá. Vamos que vamos, vamos que vamos. Tranquilo, por enquanto. Boa demais. 96, 97, 98. E é isso, mano. Segunda vitória. Tranquilinho, suavinho. Bora pra próxima. Soa até engraçado, né, cara? Um modo de jogo que nem está na rotação aparecer aqui, né, velho? Que doideira. Os caras tiraram lá o encurralado. Podia tirar o roubo, né, rapaziada? Roubo é horrível, cara. Nossa. Se a gente perder alguma partida aqui, provavelmente vai ser por conta do roubo, cara. Roubo é ruim. Ninguém gosta aqui. Nem eu, nem o DJ, nem o Thales. Ninguém gosta de roubo, cara. Roubo é muito chato. Deus do céu. Podia voltar com o encurralado, tirar o roubo agradeceria muito, muito mesmo. Principalmente em desafios, cara. Quando tem desafios... Nossa, cara. Isso é louco. Isso é louco. Bora lá, vai. Deixa. Deixa de falação. A gente está tranquilo. Esse aqui, se eu não me engano, é de aumentar a taxa de carregamento do super. Eu acho que é um negócio assim, né? Por falar em super. Já vamos soltar o nosso superzão aqui, brabo dos deuses. Muito bom. Sai daqui, o Ash safado. Beleza, beleza. Sai dali, ó. Olha lá, o Gale tomando porrada. Se eu estivesse ali, eu tinha tomado porrada também, rapaziada. Vou recuperar um pouco da vida aqui com a nossa Ems. Emenzinha, Emenzinha ficou braba, cara. Emenzinha, eu já gostava muito da Emenzinha de jogar com ela. Agora, cara, com... Opa. Com o acessório que atravessa a parede, fica muito bacana, cara. Muito, muito, muito bacana. Olha lá, mano. Já carregou o super. Quer ver? Ó, já carregou o super, mano. Você é louco, cara. Tá louco. Muito doideira, muito doideira isso aqui. Como que vamos? Vai. Pega aqui. Peguei de novo. Nossa, de onde que eu morri aqui, rapaziada? De onde que eu morri aqui, velho? Não entendi como eu morri. Doideira. Ah, tem um Ash aqui, velho. Que loucura, mano. Sai daí, Ash. Sai daí, meninão. Boa, boa, boa. Mais uma vitória e bora pra próxima. Ai, ai. Nem falo nada, hein, rapaziada. Nem falo nada desses modos de jogo aqui, cara. Roubo. Eu tinha acabado de falar que o roubo era horrível. Cadê os caras? Ah, tá aqui. Calma, calma. Ai, nossa. O cara de... Teve de quê? De Bull ou de L Primo ali? Eu não vi. Acho que era Bull. Tem um L Primo aqui em cima. Nossa, tava de Bull coladinho. Me deu um beijo. E não me levou, mano. Vem aqui, ô L Primo. Ah, L Primo. Sem vergonha, cara. Vem aqui. Super, super. Ô, caramba. Fiz o super duas vezes. Não foi, mano. Ô, pega aqui. Toma aqui de novo. Nossa Senhora, hein, amigão. Tô levando todo mundo aqui, mano. Essa parada do... De ficar invisível é muito legal, né, mano? Ô, desafio legal, hein, rapaziada. O desafio é tipo divertido. Divertido de se jogar. Não é ruim de se jogar, não. Mas usa o acessório, usa o acessório. Ah, não deu tempo, mano. Meu Deus do céu. Ô, caramba. Que ódio, cara. Não deu tempo de usar acessório. Vamos lá. Vamos lá. Vamos, 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 vamos. Pega ali, beleza. O Buzz vai querer chegar aqui. Vou tentar ajudar aqui pra não levar o... Ah, caramba. Tentei, mas não foi, mano. É que o... Ele tá de Crow, né, o... É, os caras acham que tá fazendo missão, mano. Esses caras DJ e o Talens, eu acho que tá tudo fazendo missão, cara. Uns negócios meio doidos, o Crow, nesse mapa aqui. Enfim, né. Enfim. Pega, pega, pega aqui. Vem aqui, vem aqui. Vem aqui, toma essa. Não, 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 não. Ah, mano. O negócio não parou. Foi lá pra cima. Já vou aproveitar que eu tô aqui em cima. Já vou aqui, ó, mano. Quem que é aquele primo? A gente vem aqui. Vou utilizar o acessório. Vamos lá. Boa demais. Ah, pelo amor de Deus, mano. Pelo amor de Deus. Vai lá, rapaziada. Acerta ali. Beleza, causando dano. Atrapalhou a passagem dos caras. Falta 6, 1%. Vai, 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 vai. Boa. Boa demais. Boa demais, boa demais. Mais uma vitória, meus amigos. Cê tá doido, cê tá doido. Já vou começar pelo meio, hein, rapaziada. Já vou começar pelo meio aqui, ó. Porque eles estão full tank. Aí, ó. Essa partida aqui vai ser muito rápida, rapaziada. Full tank. Acerta, acerta, acerta. Boa, boa demais. Boa demais. Dá pra cada um marcar um ponto, hein, rapaziada. Vamos lá. Esse cara é muito fraco, cara. Pegaram full tank. Tá louco. Acho que é aleatório. Só pode, mano. Só pode. Boa, boa, boa de novo. Ó, o DJ marcando um ponto. Vai, DJ. Vai, DJ. Ah, DJzão. DJzão vai bater. Ah, boa. Boa, 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 boa. Agora falta o meu ponto, hein, rapaziada. Falta o meu e eu quero, hein. Eu quero. Nossa, full tank, cara. Destruído, mano. Tara. Ué, a bola tá comigo, mano. Ixi, eu tô pensando que a bola tá do outro lado aqui. Eu vou lá e faço a minha também, brother. Você é louco, muito rápido, mais uma vitória. Bom, rapaziada. E é isso aí, mano. Vamos aqui, ó. Será que se eu usar o acessório, eu acho que passa entre o carrinho, né, o ataque, né? Então tá bom. Vou só levando aqui por enquanto. Quem que tá ali pra cima? Ele tá lutando contra uma Jesse. Vou segurando aqui. Eu sei que tem um Watson no time dos caras. Então, uma colhada que daqui a pouco ele aparece aqui sumonando, desaparecendo de um lado, aparecendo o outro. Ele já tá vindo ali, ó. Já vi. Sai. Aí, ó. O que que eu falei? Os caras não... Os caras é um negócio com esse acessório, mano. Pelo amor de Deus, sai de perto, brother. Eu não consigo acertar o cara, véi. Não consigo acertar ele. Vem pra cá. Vou te acertar agora, brother. Ó, aqui, ó. Ah, não matou, véi. Aí não matou, eu não tava com nada carregado. E aí? Vou pra cima, deixa eu... Apesar que a Jack não vai dar conta ali, né, mano? Tem o Galeon em cima, eu venho pra cá. Ver se eu consigo pegar ela aqui, ó. Peguei pra pegar? Peguei no pulo. Ah, amigão. Sai fora, ó. Pensou que ia pular e ia sair fora? Você é louco? Vamos lá. Boa. Galezon já foi também. É só levar. Agora já era, cara. Eu nem tinha percebido aqui que o evento era dos meteoros, né, caindo. Da hora, né, mano? Eu curti esse desafio aqui, hein, rapaziada? Esse desafio tinha que ser assim. Isso aqui é divertido, cara. O único modo que eu não curti realmente foi o Pique Gema, que era acelerado. Chato demais, chato demais. Mas os outros aqui, até o roubo ficou legal, cara. Bacana, 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 bacana. Vamos ver os outros, né? Por enquanto, tá legal. E por enquanto, mais uma vitória pra gente. Agora, essa aqui é interessante, hein, rapaziada? Essa aqui é bem legal porque a bola, ela destrói as paredes, né? A bola de fogo. E ela, se não me engano, causa dano também. Causa dano. Enquanto você pega na bola, você vai causar, tomar um daninho ali. Sai daqui, ô Mortis. Nossa, a Mortis é muito chata. Sai daqui, meu amigo. Que chatice, velho. Que chatice. Ô Poco. O DJzão não tá dando uma cura, não tá fazendo um negocinho, não tá dando uma ajuda, né? Pegar a bola aqui, mandar ali pra cima. Vem aqui, ó. Vem aqui. Toma, toma, toma. E ele vai morrer lá. Hum, morreu. Nossa, a bola vai queimando os caras tudo, velho. Da hora. Da hora demais. Isso é louco. Cara, por isso eu tô falando que o desafio é interessante, né? Vamos ver se não vai ter a trollagem de primeiro de abril, né, mano? Sei lá, os caras vir com o prêmio de uma gema. Nossa, se virar com o prêmio de uma gema, é o Supercell. Aí sacaneou. Tem que ser no mínimo umas trintinha aqui pra gente ficar feliz, pô. Trintinha é tipo uma skin barata, sacou? Olha lá, o Thales já fez. Boa demais. Fez o gol lá em cima. E vamos que vamos. Vamos que vamos. Deixa eu pegar aqui, já tô de super. Vem Mortis. Vem Mortis. Vem Mortis, tá de sacanagem. Pega aí, boa, rapaziada. Manda pra cá. Beleza? Toca pra mim. Ah, não consegui. Acho que dá pra pegar a bola ainda aqui. Aí, caramba. Ué? Não tá gravando minha tela, rapaziada. Ah, mano. Parou de gravar meu bagulho aqui, mano. Ah, mano. Vixe, vixe, vixe. Deixa eu terminar a partida aqui. Poxa, parou de gravar meu negócio aqui, mano. O que é isso aqui, cara? Toma que eu não tenha dado erro. Senão eu vou ter que utilizar os replays, mano. Ah, mano. Toma aqui, faz um golzinho. Faz um golzinho. Toma aí. Caraca, eu vou ter que ver isso aqui. Senão eu vou ter que colocar o replay aqui no vídeo, cara. Porque eu acho que eu perdi, hein? Eu acho que eu perdi. Vamos que vamos. Vamos que vamos que agora tá safe de novo. Tá gravando. Pelo menos é o que eu tô vendo aqui. Vamos ver. Esse modo de jogo aqui também é muito legal. Sanguessuga. Eu tenho que acertar os caras. É isso. Acertar os caras eu recupero vida. Beleza, bom demais. Vou perdendo, vou ganhando. E, cara, interessante, né, velho? O modo de jogo aqui. Mano, é sério mesmo. Gostei. Gostei. O desafio pra mim até hoje foi o melhor de todos. Simples assim, cara. O desafio eu curti bastante. Todos os modos de jogo, com modificadores em cada modo de jogo. Realmente nunca foi visto esse desafio aqui. Mas a gente ainda tem o negócio das gemas. E eu não tô acreditando no primeiro de abril a Supercell não vai fazer um negócio. Mano, a Supercell não vai deixar de mandar uma trollagem na gente, não. Esse negócio aqui a gente vai ganhar. Vai ser uma... Toma aqui. Vai lá. Boa. Esse negócio aqui vai ser uma gema, rapaziada. Certeza, cara. Certeza, certeza, certeza. Eu não olhei se tinha gente que já completou o desafio pra ver qual que era o prêmio. Mas, cara, certeza que vai ser uma gema, mano. Certeza. Só pelo primeiro de abril, cara. Ai, caramba. Né? O Supercell tem... Deixa eu pegar isso aqui, véi. Ai, caramba. Acerto o negócio, pô. Nossa senhora. Tá ruim de mira. Ai, não acertei o Super também. Nossa, nossa, nossa. Pega aí, rapaziada. Aqui não tem como, né, rapaziada. A gente tá brabo dos deuses aqui. Tá ganhando tudo. Se eu não me engano, esse aqui é o penúltimo modo de jogo, né? De nove. A gente não perdeu nenhuma partida, né? Se nada de errado acontecer, é capaz da gente ganhar... Vem aqui, Edgar. Vai, Edgar. Ah, travando. Meu Deus do céu. Anda. Anda. Não tá andando, rapaziada. Agora foi. Nossa senhora, véi. Não entendi por que não tava andando, cara. Oh, meu Deus. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Vem aqui. Peguei o Edgar lá em cima. Cadê? Deixa eu pegar ele com o Super. Vou pegar esse aqui com o Super aqui, ó. Toma aqui, ó. Toma um Superzinho. Toma um Superzinho, meninão. Aí no Superzinho com o Acessóriozinho, né? Será que eu apertei o Acessório e não foi o Acessório? Meu Deus do céu. Eu tenho que usar o Acessório uma vez aqui, né, rapaziada? Tipo assim, ó. Recuperar a vida, assim, ó. Já que é sangue e suga, a gente tem que recuperar a vida com o Acessório, mano. Muito bom, muito bom. E mais uma vitória pra gente. Nenhuma derrota até agora, hein, rapaziada? Bora pra próxima e última, eu acho. Bora lá, bora lá. Que agora é nocaute. Eu acho que é nocaute, rapaziada. Nocautezinho. Brabo dos Deuses. Eu não acho que o Grom tá bom, mas os caras falaram pra pegar o Grom. Mas, mano, esses caras tá tudo fazendo missão, mano. Vou falar sério pra vocês. O DJzão tá fazendo missão. O Thales tá fazendo missão também. Mano, esse Corvo aqui eu não entendi. Esse Corvo, não entendi esse Corvo, rapaziada. Não entendi, mas tudo bem. Vamos lá, né? Pega aqui. Ó lá, ele vai ter... Mano, o Corvo versus o Edgar. Esse Corvo vai tomar tanto desse Edgar aí que eu não quero nem ver, mano. Não quero nem ver. Ó lá, ó lá. Cadê? Nem se moveu, mano. Será que tá com problema de conexão também? Sem vergonha, mano. Sem vergonha. 2x1. Deixa eu tentar pegar aqui os caras. Tô com o Super já carregado. Mandar o Super aqui pra acertar um pouquinho. Acertamos ali. Beleza. Pra onde que eu mando? Vou mandar... Ai, cuidado, cuidado. Nossa, fiquei com 110 de vida, rapaziada. Boa, 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 boa. Eu acho que essa partida aqui tá mais difícil, hein, rapaziada. Porque o DJ não vai fazer nada com esse Corvo aí, mano. Nada, 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 nada. Nada, nada. Sério mesmo. Mas o Corvinho dele não vai fazer nada. Não vai nem... Ó, o Edgar pegou o negócio. Aí todo mundo tem que mirar no Edgar, rapaziada. Esquece o DJzão. Ó, o DJzão tá com problema de conexão, rapaziada. Tá com Corvo e tá com problema de conexão porque ele morreu parado. Ô, meu Deus do céu. E agora, ó lá. Morreram também. Deus. Nossa, joguei tudo ali. Joguei até a... Meu Deus. Vem aqui. Aí já era. Aí não deu, né, rapaziada. Aí o time dos caras tá bom. O DJ tá de Corvo e parece que tá... Com conexão ruim, velho. Não basta eu estar com conexão ruim. O DJzão parece que tá com conexão ruim também, mano. O Chiquizão é chato, né, velho? Nossa. Mas o outro meninão aqui é mais chato ainda. Opa. Aqui fica difícil a gente... Nossa senhora. 3 mil de dano, mano. 3 mil de dano, mas tá bom. A gente tá no nível 11 aqui. Ai, cuidado, 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 cuidado. Boa. Boa, levamos. Calma, rapaziada. Calma, rapaziada. Ai, tomei. Ah, tomei. Vai, vai. Nossa, nossa. Nossa. Nossa, velho. Vai lá, vai lá. Pegou, pegou o milk. Tem que ir pra cima dele. Tem que ir pra cima dele. Ele vai fugir. Vai fugir. Tá nascendo outro milk pra baixo. Desce, desce, desce. Tá nascendo outro milk pra baixo. Desce, ele pegar o milk e lascou pra gente. Ah, era só descer. Apesar que ninguém foi pegar o milk. Tá embaixo aqui, ó. Eu ouviu o som? Vai, vai, vai. Hum... Perdei, minha rapaziada. Perdei, mano. Ai, vamos jogar mais uma vez, vai. Bora lá. Volta dos que não foram. Vamos lá. Ah, DJzão largou, né, rapaziada? O DJzão largou ali. Aquele corvo horrível que ele tava jogando. A conexão não estava funcionando. E o corvo dele cansadíssimo, mano. Deus do céu. Não sei nem por que ele pegou esse corvo aqui. Apesar que eu não sei nem por que eu peguei esse gron, mano. O gron tá nerfado, rapaziada. Se ele ia pegar aqui um buzz, um buzzzinho, seria interessante pra dar uma ruchadinha nesses manos aqui. Cuidado. Ah, sai daqui o gron. O cara tá de gron também. Ó, vou mandar... Não, vou mandar aqui não. Cara, eu vou mandar lá em cima, lá, um monte de coisa. Vamos ver se vai acertar alguém, ó. Três. Três ataques. Acertou até, mano. Bom demais. Bom demais, bom demais. Um a zero pra gente aqui. Vou de novo pra esquerda. Pra fazer aquele nosso processo. Me abandonaram, me deixaram sozinho. Já peguem aí o milkshake. Jogaram ali, ó. Ele tá com o mesmo acessório que eu. Vou mandar isso aqui. Ah, boa, boa, boa. Ela pegou, mas não tá daquele jeito, hein, fia. Você pegou, não tá daquele jeito, ó. Só ela, é só ela, rapaziada. Cadê os caras? Cadê o... Ah, tá ali. Boa. Oxi, cadê ele, mano? Pega ela. Ah, que mentira que ela ainda... Se safou dessa, cara. Boa demais, rapaziada. Boa demais. Boa demais. Vitória na rodada. Bom demais aqui. Conseguimos terminar. Terminamos. Recompensa pela nona vitória. Desafio concluído. Parabéns. Muito bom. É agora, rapaziada. A hora da verdade. A hora da verdade. O prêmio tá aqui. Você concluiu o desafio totalmente normal. O prêmio da sua vitória é gemas. Beleza? Não foi uma gema, mas foi cinco. Supercell. Ô, Supercell. Uma mega caixa custa 80 gemas, Supercell. Valia mais uma mega caixa, Supercell. Ô, Supercell. Aí não dá, Supercell. O que a gente faz com esse negócio, Supercell? Vou ter que colocar uma carinha triste aqui, Supercell. Cinco gemas, Supercell. Dá 30 gemas. Trintinhas só assim pra ajudar a comprar o próximo passe. Mas cinco gemas, Supercell. Desafio muito bom. Desafio muito divertido. Mas cinco gemas. Aí foi sacanagem, cara. Uma derrotinha pra gente aqui no nosso desafio. Ganhamos cinco gemas. Muito bom. Vai mudar muito aqui agora a minha vida, né? Geminhas aqui. Nem falou quanto que era. Sério mesmo. Uma mega caixa custa 80 gemas. Valeu a pena dar uma mega caixa aqui do que essas gemas aqui. Mas enfim, né, rapaziada? Enfim, o iiii... Tá bom, tá bom, tá bom. Pelo menos ganhamos algumas outras coisinhas aqui durante o desafio. E foi divertido fazê-lo, né? Eu agradeço aqui ao DJ, ao Thales. Vou ficando por aqui até o próximo vídeo. Fui falar aquele abração. É nóis. Tamo junto. E é isso aí. Fui! Fui! Fui!